Presidente Raioa apresenta relatório Irregularidade e Construção Rojaxólog no contrato Avião Zé Semba Primeiro-Ministro. Presidente Autoridade Raioa Rogério Tiago Lobato apresenta o relatório com a irregularidade Rojaxólog no Avião Zé Semba Primeiro-Ministro Cairala Xanana Guzmão e a Palácio Governo dele sexta-feira. Rogério Lobato confirma que a Construção Rojaxólog equipa identifica e a irregularidade de Barac não recolhe ou na evidência o silubo guida, o de entrega para o chefe-governo. Também o governo se contrata com o Auditor Internacional, o de logo a auditoria da irregularidade e a processo de construção Rojaxólog. Aproveitamos para a entrega do Sr. Primeiro-Ministro, relatório de irregularidades da Riaxólog ao contrato Avião Zé Semba. A gente espera que a Construção Rojaxólog no resgriva preventiva e a revidência do relatório do passado. A gente espera que a gente se inscrit. A gente apresenta ao contrato, pessoalmente, ele está acertado. e a primeira partida na área do Prato Internacional. não vai ser ralado para o avião do Inóter. Rogério Lobato sublinha, processo auditório se for resposta para o processo de construção do Roac-Solo, mas depende do resultado auditório não vai ser ralado e retémado para o BESIC. Se é o primeiro ministro, certamente que nesse livro você não meia, tem ralado contratação ou não vai ser auditor internacional, mas não é processo interno, governo não. Eu tenho que ver, porque eu tenho que ver evidências, mas apresenta para ser o primeiro ministro, e o senhor primeiro ministro depois foi auditor internacional para o serviço. Recorda, processo de construção do Roac-Solo, governo do Timor-Leste, gastou na orçamento BESIC milhão-rua-dulo-resinhado, mas agora é o que finaliza. Com a boa irregularidade havia uns anos antes, a autoridade raiou-a descobre que ataca. Agora é o que é documento só se dá para a companhia, mas que o governo do Timor só se dá para o montante orçamento milhão-grito. Arcelio Soares, Alexandre dos Santos, Bairro, Tetele.